E é o nosso André Pereira que vem falar desse caso revoltante de uma adolescente, 15 anos tem a menina, é isso André? Foi perseguida e vítima de violência sexual lá em Joinville, quando ela estava indo pra escola. Ô André, traz mais detalhes pra gente, porque eu vi que a polícia já atuou rápido nessa situação e há um suspeito detido, é isso? A informação ao vivo é contigo, boa noite André. Oi Zanotto, boa noite pra você, pra quem nos acompanha. Pois é, a polícia foi bem rápida e já conseguiu capturar aquele que é o principal suspeito, inclusive a própria vítima o reconheceu, testemunhas reconheceram também. Ele aparece em diversas imagens de câmeras de vídeo monitoramento. Então contar essa história que nos choca, aconteceu hoje ali por volta das 6h30 da manhã no bairro Costa e Silva, fica aqui na zona norte de Joinville. Essa menina de 15 anos, que claro, nós não vamos nem passar identidade, nem nos foi passado, só se sabe a idade dela, 15 anos, estava indo pra escola. Quando esse homem ali, 5, 6 quadras antes, ele começa a segui-la, né? Inclusive, ele está com um cobertor por cima e vai seguindo ela, inclusive, às vezes correndo, vai atrás dela. Quando ele chega em uma determinada rua, ele vê a oportunidade, porque é uma rua que tem, inclusive, um rio ali passando, tem uma ponte, né? Ele acaba, então, atacando ela. A gente tem até essas imagens das câmeras um pouquinho antes dele atacá-la, né? Então, ela acaba que começa a pedir ajuda, né? E algumas pessoas passam, Zanotto, a gente faz até esse pedido, algumas pessoas passam e não, seguem caminhando, né? Então, a gente já conversou com a principal testemunha, que estava na delegacia, né? E ele disse que viu algumas pessoas passando, ouviu os gritos da menina e foi socorrê-la, né? Acaba chegando e fala com o homem, com esse homem, e aí ele acaba fugindo. Depois disso, claro, outros vizinhos chegam ali, ajudam a socorrer essa menina, né? Chamam o Samu, enfim, toda aquela questão. Esse homem, ele foge, a polícia começa as buscas, inclusive, conversando com alguns comerciantes da região, né? De posse desses vídeos, e aí consegue achar, né? Esse que é o principal suspeito, o homem que, inclusive, mora perto do local onde foi cometido o crime. Ele é preso agora à tarde, um homem de 34 anos, e foi fazer o depoimento já na Polícia Civil. Essa é agora a questão da Polícia Civil. Esse trabalho todo foi, a gente tem que chamar a atenção, né? Foi feito pela Polícia Militar, de identificar quem era esse homem e conseguir capturar e ir atrás bem rápido. Mas, claro, o trauma dessa menina foi encaminhada para o hospital, né? Fazer todos aqueles exames, aquela coisa toda. Esse trauma, o trauma dessa menina aí, a gente sabe que nunca passa, né? Então, caso a família esteja vendo, a gente sabe que é difícil trazer essas informações, essas notícias, mas força para ela, para a família, para todo mundo que isso siga, que ela consiga seguir a vida aí.